Tem dias que a gente está tão motivado, a gente está tão disposto a tudo, com aquela coragem, sabe, de enfrentar tudo e a todos, mas existem dias que a gente acorda totalmente desmotivado, a gente acorda totalmente sem força nenhuma, sem ânimo nenhum, se a gente tivesse o poder de escolher, a gente escolheria ficar na cama, embrulhado, ali, quietinho, sem fazer nada, sem falar com ninguém, talvez você esteja assim hoje, sem ânimo, sem força, sem vontade de fazer nada, sem ideia nenhuma, talvez você encontra no tempo de chorar, mas olha, eu quero te dizer que vai passar, eu só passei aqui para te relembrar disso, isso vai passar, daqui a pouco você vai voltar a ter toda aquela disposição de novo. É nesse tempo que a gente precisa, sabe, apenas descansar o coração, a alma, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, que possa prejudicar o nosso futuro, que possa mudar a nossa vida para sempre. É nesse momento que a gente precisa descansar mais do que nunca, a nossa alma no Senhor, o nosso coração no Senhor, e saber que essa indisposição, esse desânimo, essa fraqueza vai passar. Amanhã, amanhã é um novo dia, quantas vezes você estava desanimado, estava triste, estava sem forças, estava sem ânimo nenhum, e no outro dia você acordou totalmente diferente. Olha, Deus está trabalhando em coisas que nós não imaginamos para nos abençoar. Deus está agindo o tempo todo. É. Amanhã é um novo dia, e amanhã você pode acordar com todo o ânimo do mundo. com aquela coragem de enfrentar tudo, todos, com aquela garra, aquela determinação. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, e que esse desânimo passe logo. Só não se agarre a isso. Quanto tempo você está passando por isso? Não se agarre. Não se acomode. Sabe? Porque existem pessoas que se agarraram ao desânimo, à indisposição, à fraqueza, e estão nisso há muito tempo. Procure se agarrar e a procurar ânimo, a procurar força. Procure agarrar nessas coisas. que Deus te abençoe poderosamente. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, não esqueça de compartilhar ela. Porque assim como tocou o seu coração, vai tocar o coração de outras pessoas também. O que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe.